Lembra, vê se lembra de mim e volta pra me encontrar Lembra, vê se lembra, tô com saudade e vê se dá pra voltar Lembra, vê se lembra de mim e volta pra me encontrar Lembra, vê se lembra, tô com saudade e vê se dá pra voltar Eu sinto tanta saudade, ultimamente tá tudo errado Eu vou sair da cidade, daqui sua mágoa eu tenho guardado É que mesmo depois de eu ter ido embora, eu sinto essa falta E eu acho que o maior erro que eu cometi foi ter acabado com tudo que a gente já viveu Lembra, vê se lembra de mim e volta pra me encontrar Lembra, vê se lembra, tô com saudade e vê se dá pra voltar Lembra, vê se lembra de mim e volta pra me encontrar Lembra, vê se lembra, tô com saudade e vê se dá pra voltar Eu tava muito confusa e eu só vi o quanto eu te amava depois que eu te perdi É que mesmo depois disso eu espero te reencontrar Eu também sei que é difícil, mas por dia eu posso esperar Pra gente ver o sol nascer e na lua a gente namorar Você pode crer, pagar pra ver que pra sempre eu vou te amar